Fala galera da TVDN, a gente está aqui no Rock in Rio 2017 para conferir um dos maiores eventos do mundo de música. E como vocês podem ver, a gente está aqui ao lado do letreiro do Rock in Rio, muita gente garantindo seu selfie, fazendo registros para as redes sociais, já no aquecimento para mais um dia de festival. Então é isso, vamos lá conferir o que é que tem de bom no Rock in Rio 2017. Fica ligado aí. Hoje a gente está aqui entre o palco mundo e o palco Sunset do Rock in Rio, quarto dia de evento, e a galera já está saindo ali do palco Sunset, o show do Alice Cooper está terminando e agora vai começar Fallout Boy. Ainda hoje no palco mundo vai rolar Death Leopard e a Erin Smith, então a galera está aproveitando para correr, uns vão lanchar. Aqui à minha esquerda tem a galera que participa de algumas ações promocionais. Logo mais ali é o espaço VIP, onde a galera também tem um conforto bem legal. Na nossa câmera a gente está mostrando a movimentação da galera, que também tem muitos que aproveitam esse intervalo para descansar também. Ali atrás a Roda Gigante bem concorrida, já logo ali à direita, outros espaços também bem concorridos no festival. Então fica ligado aí na nossa cobertura que ainda tem muito mais para a gente conferir, beleza? Bom, a gente está aqui em frente ao palco mundo, onde o Erin Smith acabou de terminar a sua apresentação no quarto dia de Rock in Rio. Steve Tyler não fez feio e deixou todos os fãs aqui em polvorosa. Mais cedo no palco Sunset teve The Kills, Alice Cooper, que também deixou todo mundo vibrante. E mais cedo aqui no palco mundo teve a banda Scalene, que também é outra banda revelação do rock nacional. Seguida de outro show que rolou, foi a banda Fall Out Boy, que também trouxe seu pop punk para a cidade do rock. E logo em seguida, depois do Fall Out Boy, foi a vez do Def Leppard, a banda inglesa de hard rock, que nunca tinha tocado aqui no Brasil. E dessa vez veio para cá e os fãs não fizeram feio, acompanharam todas as músicas que cantaram do início ao fim. Então a gente continua a nossa cobertura aqui no Rock in Rio. Vai ter muita coisa bacana ainda para acompanhar. Tem Bon Jovi, tem Red Hot Chili Peppers, tem The Who, tem Guns N' Roses e muito mais para a gente trazer para você. Beleza? Até a próxima. Valeu! A galera que tá lá no fundo, aí ó lá no fundo dá pra me ouvir, aê! Respeito o Brasil, a música brasileira em primeiro lugar! Eu sou do Nordeste, salve nação zumbi, salve Chico Sainz, eu sou do Nordeste, interior da Bahia! A gente tá aqui no quinto dia de Rock in Rio, hoje com muita atração bacana no festival. Tem Baiana System no palco Sansa, chega atrás de mim. Tem ainda Nem Mato Grosso com o Nação Zumbi, com o repertório dos secos e molhados. E já no palco Mundo tem uma mistura bem legal também, tem Jota Quest, tem ainda Tears for Fears, tem Outer Bridge e finalizando os trabalhos Bon Jovi. Então fica ligado aí que a gente vai trazer isso e muito mais aqui na TVDN. Bom, você conferiu o show do Baiana System aqui no palco Sunset. Eles convidaram a Titica, cantora angolana, referência do Kuduro. E é só o começo, viu? Como vocês podem ver aqui, o evento já tá começando a lotar nesse quinto dia, a galera chegando, sexta-feira. Tem muita coisa legal ainda pra conferir. No palco Mundo tem Jota Quest, tem ainda Tears for Fears, Outer Bridge, encerrando o palco, John Bon Jovi. Muito legal, né? Então fica ligado aí nas nossas imagens que a gente volta já já falando um pouco mais dos shows que vêm a seguir. O cheque, como de você? Gente, a porta foi culminante, rolou pregal, tô pra te falar. Hoje a gente está chegando ao final do quinto dia de Rock in Rio. Hoje várias atrações subiram ao palco principal e também no Sanchez. Dentre elas, lá no Sanchez chamou a atenção o Baiana System, que deixou todo mundo em pé. Um show super energético, a galera interagiu com a banda lá de Salvador e com certeza eles fizeram as melhores apresentações do palco até agora. Ainda lá também teve um grande encontro com o Elba Ramalha, o Seu Valencia e muito mais, que também deixou o público empolvorosa. E já no final do palco Sanchez foi a vez do Neymato Grosso com o Nação Zumbi, com o repertório dos Secos e Molhados. Foi o show mais lotado do dia lá no palco Sanchez, que também deixou todo mundo muito animado. Já aqui no palco principal do Rock in Rio, o palco mundo, a festa começou com o Jota Quest, que recheado de hits também fez a galera cantar do começo ao fim. Logo depois, foi a vez do Walter Bridge, a banda formada pelos ex-entregantes do cringe. Também não deixou ninguém parado com o som pós-grunge, guitarras pesadas e vocais bastante energéticos. Já em seguida, anos 80, em voga, Tears for our Fears, também deixou a galera que estava aqui no palco mundo muito feliz com as músicas que embalaram muita gente nos anos 80. E já finalizando aqui atrás de mim, o show do Bon Jovi, clássico dos classes do Hard Rock, que encerra a noite desta sexta-feira. Antepenúltimo dia de evento aqui no Rock in Rio, que segue amanhã, neste sábado, com bandas como Incubus, The Who, Guns N' Roses e muito mais. Fica ligado na nossa cobertura aqui no Diário do Nordeste, que a gente vai trazer isso e muita coisa bacana. Valeu! Música Música